Bom, semana passada a Pagenet mostrou a central de atendimento. Tudo rápido, hein? O segundo toque atende. Isso é comprovado. Já mostraram, inclusive, no Shop Tour. Quer dizer, operadora, líder, 12 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, Silvia? Exatamente, líder mundial. Bom, primeiro mundo, né, gente? E uma promoção muito boa pra você agora adquirir o seu Pager. Não dá mais pra ficar na rua sem ser localizado, né? Você pode deixar de fechar um grande negócio, você pode deixar de saber alguma coisa muito importante. Pode ser encontrado por todas as pessoas que querem falar com você. É muito seguro e é uma confiabilidade extremamente importante. O importante é o que a gente sempre precisa. E outra coisa, essa rapidez também é importante. Porque muita gente liga de celular, não vai ficar esperando o atendimento, né, da operadora. Então, a Pagenet tem tudo isso pra você, todas essas vantagens e o preço que a gente vai mostrar agora. Vamos começar com a promoção do Memo Elite. Pode ser esse? É isso. Memo Elite. Na promoção, o preço R$ 96,00, Silvia? R$ 96,00. Ou três vezes, ou no cartão de crédito. Então, esse preço dividido em três vezes. Agora, 30, 60 dias. É isso? Preço muito bom de promoção. Deixa esse aqui por último. Esse aqui, ó. Olha só. A promoção no Advisor Elite. São quatro linhas. O preço na promoção, R$ 189,00. R$ 189,00. R$ 13,63,00. Mas baixou o preço, hein, Silvia? Baixou. R$ 189,00 em três vezes o cartão de crédito. Ah, olha só, gente. Não, eu vou pegar na mão, né? Olha o tamanho do Jazz. É sensação. Todo mundo procurando. E aqui na PageNet, o preço de promoção, qual é? R$ 150,00 ou R$ 13,50. Três pagamentos de R$ 50,00, ou no seu cartão de crédito. Mensalidade, só para dar uma ideia para o pessoal, Silvia. R$ 31,00. A parte de crédito, né? Porque depende de seguro e tudo mais. Segura, cobertura internacional, ou seja, desde o Estado de São Paulo. Então não perca, ligue para a PageNet, você tem como se comunicar com o mundo. Segunda, sexta, das 8h às 18h, sábado, das 9h às 13h, com Alexandre Dumas, 1711, no TR. O Chácara Santo Antônio, telefone daqui é? Daqui é 538-3936. Praça da República, 85 no centro, telefone 256-6061. PageNet, Jazz, tá uma gracinha. Não perca, hein? Venha pra cá voando.